É tão estranho, os bons morrem jovens, Assim parece ser, quando me lembro de você, que acabou de um bom morar, Cedo demais. Quando eu lhe dizia, me apaixono todo dia, é sempre a pessoa errada, Você sorriu e disse, eu gosto de você também, só que você foi embora, Cedo demais. Eu continuo aqui, com meu trabalho e meus amigos, E me lembro de você em dias assim, dia de chuva, dia de sol. E o que sinto, não sei dizer. Vai com os anjos, vai em paz, era assim todo dia de tarde, A descoberta da amizade. Até a próxima vez, é tão estranho, os bons morrem antes, E lembro de você, e de tanta gente, que se foi cedo demais. E cedo demais. Eu aprendi a ter tudo que sempre quis, só não aprendi a perder. E eu que tive um começo feliz. Do resto, não sei dizer. Do resto, não sei dizer. Do resto, não sei dizer. Juntos Não é sempre mais Eu sei Que você está Bem agora É só que este ano Ouvirá acabar Cedo demais Ouvirá acabar